Fala aí manos, Patog aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de solo, sim, estamos Lobo Solitário na favela, sozinhos, no meio da favela, vamos subir a favela e vamos matar o seguinte, a galera não quer jogar o mapa da favela mágica, a galera já tá enjoando Galera, é o seguinte, a gente vai jogar hoje aqui Lobo Solitário num mapa que eu não conheço, com personagens novos, é parte do treino, direto eu tô aqui treinando pra trazer o melhor conteúdo pra vocês, né Eu não posto todas as partidas que eu jogo, eu posto as melhores partidas pra vocês, então eu tô treinando muito, ainda talvez não seja o momento ideal pra gravar, mas durante esse treino eu já queria até mostrar um pouco como eu treino pra vocês Então eu jogo um pouco mais de silêncio, eu presto um pouco mais de atenção em barulho, eu faço, eu tento algumas técnicas diferenciadas, então assim, não é aquela pegada que vocês veem Não tem a zoeira, não tem grito, tem muita tensão, tem muita cautela, tem muita pescada, tem muito erro, muitas vezes você entra e não olha pro ponto certo, você testa o spot que funciona, que às vezes não funciona Então é uma pegada diferente, eu espero que vocês gostem e a concentração aqui é muito importante, principalmente na defesa, ouvir barulho é fundamental e eu me perdi inteiro com o drone, mas porque não é provavelmente nesse prédio, né É provavelmente no outro prédio, então vamos tentar chegar lá Eu sei que dá pra chegar pro deck, ó, é isso que eu queria chegar aqui, ó, ele achou, a gente não vai avançar sem achar o ponto, não E aí, Pati, você já tá com outro Pokémon, já? Tô com Pokémon pra caralho, tio Mas agora no Brasil tá foda, velho, não tem bicho nenhum não, só tem morcego aqui onde eu moro É, mano, onde eu moro também, só tem morceguinho, mano, tá foda Não achei não, mano, triste Beleza, refém, galera, refém é aquela pegada, a gente vai tentar se movimentar muito bem E... Vamos tentar limpar andar por andar Então é o seguinte, o refém tá aqui em cima de mim, certo? Não adianta eu subir na pressa Então o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, dronar Tá, ele tá dois, agora ele... Eita, porra Tá de doze aquele ali, hein Beleza Beleza É aqui que a gente quer Cadê meu drone? Drone pronto Presta um agente das forças inimigas Ah, tá vendo, tá vendo, tá vendo, vai ter, que eu não sei Tô vendo, tô vendo Quer carregar Peraí, Pat, que eu vou ali pela janela Caralho, fodeu Acabou, perfeito Ah, tá aí, tá aqui, tá aí Ok, calçado Ela deve estar atrás da cama ali, ó. Tô! Nossa, é linda. Caralho, mano. Foi linda demais essa cruzão. Mas como vocês viram, como eu falei, eu estou treinando, então é um pouco mais tenso. O tiro de fumaça ali era para tentar distrair, mas não adiantou nada. Foi uma péssima estratégia. A mina ali atrás, se eu fosse rápido, eu teria conseguido dar dano nela com o arco, o que teria ajudado o meu time a ganhar também. A gente vai tentar jogar uma de pulse aqui. Pulse é legal quando você não conhece o mapa. Você se posiciona num ponto que você, com certeza, não vai ser parado. Você dá uma olhada em toda a região. E você tenta pegar o cara antes dele chegar em você, né? O mapinha da favela é muito gostoso, ele é muito bonito, mas ele é muito difícil mesmo. Eu diria que é um dos mapas mais difíceis do jogo. Quanto mais quebrável, mais difícil ele é de se defender, né? Não que atacar também seja muito fácil, porque se os caras da defesa armarem um ponto legal, eles conseguem cobrir todas as áreas, porque tudo é quebrável, né? Então eles conseguem ter visão do mapa inteiro antes da gente chegar. Então, a gente tem sempre esses dois pesos para levar em consideração para um Fragional Lobo Solitário. Ainda num mapa novo e tão difícil que nem é o mapinha da favela. Bom, aqui a gente já sabe qual que é o esquema, né, queridos? Eles vão chegar por essa porta aqui e quando eles chegarem, o ideal é que a gente esteja do outro lado. A gente tenta pegar os caras de porta. Tem muito cuidado, a gente vai tentar chegar lá. E com um pouco de medo também, porque a galera já manja dessa porta. Beleza, foi. Vamos tentar dar a volta e chegar no prédio da frente ali. É por isso que o corredorzinho, se não me engano, a gente consegue subir uma escada por aqui. Nessa aqui, ó. Nessa escada aqui, ó. A gente consegue ter visão deles aqui. É isso que eu quero. Então o que a gente vai fazer? Vamos deixar aqui no esquema já. Ponto. Dois tapas baixos aqui, ok? Vambora. Já viram, né? Já peguei três aqui, ó. Seria o mesmo? Vai dar mó brisa, mano. Você faz duas coisas que a gente fala. É gol! Beleza, fiz minha parte já. Preparando o sensor. Sensor preparado. Sensor preparado. Nossa, linda, mano. Mano. Concentração, cuzão. Liguei o hack aqui, galera. Eita, usando o hack do rato. Tô, liguei o borrachudo aqui, viado. Mano, concentração, brother. É o que eu falei. A gente tem que ter foco quando a gente tá jogando sozinho. Quando a gente já acostuma com o mapa, aí você começa a zoar um pouco mais e tal. Você não precisa... Mas vocês viram. Eu percebi que os caras estavam me cercando, principalmente pelo barulho. Os primeiros eu peguei, obviamente, no pulse. Não, mano, para. Tá me tirando. Vamos ganhar, cuzão. Tô usando o hack pra nós ganhar aqui. Não, mano. Nós é bom, precisa não, mano. Tô brincando, tio. Tá louco. Tá louco. Então, mano. A parada é essa, entendeu? A gente tem que ter foco, a gente tem que ter concentração. Jogando sozinho ainda mais. Tudo fica muito mais difícil. Dronar pra cada lado. Então, esse é um nome de conselho. Tá jogando sozinho. Às vezes com a galera mesmo. Combina com o cara e fala, mano, vamos fazer essa série. Vamos escutar, vamos testar spot e tal. É muito importante, mano. Tipo, 10 partidinhas que você jogar no mapa, você começa a pegar todas as manhas, sabe? Não tem muito segredo, não. Acharam. Ah, queria ainda fazer... Aquele drone ali não deu. Ok. Aquele prédio que foi refém, tá? Dá pra entrar por cima e por baixo, além das paredes ao redor. Se não me engano, ele ainda é o prédio do caveirão, velho. O prédio do caveirão é muito legal, porque dá pra entrar pelo caveirão. Vamos confirmar e vamos tentar botar uma pressão nos caras. Tem que tomar muito cuidado pra não tomar varada. E é gol! 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 Então vamos lá, esse mesmo é do caveirão. É aquele andar ali, certo? Ali, termite. Vamos lá. Aquela droneadinha marota. Ué. Cuidado! Cuidado! Trone preparado. Não, não, não. Trone ativado. Ó, tem C4, hein. Tô ouvindo. Ah, de onde esse cara me pegou, mano? Porra, pensei que uma amiguinha conseguiu me cobrir, porque eu não deixei aqui o Khan. Ah, não dá pra fazer também mais, né? Mas jogou bem, eu acho que a gente jogou muito bem algumas rodadinhas aí, principalmente na defesa. Ó, perdemos. Vai ter mais uma. Cara, essa foi muito embaçada, velho. O maluco me... Nossa, mandou um tiro muito bom ali em mim. Eu pensei que não tinha mais exame. Caralho. Essa foi embaçada, mano. Essa foi embaçadíssima. Vamos lá, mais uma rodadinha pra defender. Mais aquele negócio. Vamos manter a calma. Vamos manter a concentração. Pra você pra cair num ponto bom. E manter um cover de área legal, né, jovens? É aquele negócio. Atenção, barulho. Esse cara ali me dificultou muito, velho. Aquela hora que o maluco veio ruxando também, eu também não entendi. Ele veio ruxando e parou do nada. Eu falei, bom, ele viu meu drone. Mas ele não tinha visto. Foi estranha. Foi estranha pra cacete aquela ali. Mas vamos lá. Vamos ficar de olho. Eu acho que agora, como eles têm que atacar, fica muito mais difícil pros caras. E fica muito boiada pra gente, né? Se a gente destruir o Thermite e fortificar bem, eu vou recuar e vou ficar lá dentro esperando os caras entrarem pela portinha, que é a única opção que eles vão ter. Então vamos tentar fortificar e vamos tentar caçar o Thermite. Melhor coisa que a gente faz nessa partida. Agora, óbvio, vai defender do ponto, né? Vai defender do spot. Vamos ver que spot que esses tiros da puta vão pegar. Beleza. Quarta-tia. Quarta-tia é bom. Não é isso? É isso mesmo. Quarta-tia ali embaixo, ó. Perfeito. Tudo que a gente precisava mesmo. Esse ponto aqui é maneirado pra defender. Tem que tomar cuidado com essa janela aqui. Mas tranquilo. Quarta-tia. Quarta-tia é aqui embaixo desse negócio. Isso quer dizer que a gente pode ir lá do outro lado do mapa e pegar os caras de costas de novo, né? Ah, tem que fortificar aqui também, não tem? Tem. Sai com o refém aqui, querido. Matou o Thermite GG. Ih, minha mira ficou batata, hein? Minha mira ficou batata do nada, velho. Bom trabalho. Ainda não temos a localização do refém. Ih, eles nem sabem onde estão refém? Sério? Aquele maluco ali vai tentar marotar de antecipadamente. Eu não. Vou ficar aqui jogando safe. Beleza, acharam o refém. Os caras dronaram um pouco. Preparando o sensor cardíaco. E aí 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 Ó, aqui na escadinha do refém tem, mano. Ó, tem um cara subindo as escadas aí, Douglas, toma cuidado. Não subiu nem o descendo, fica certo. Ó, é aí, é a Twitch, ela tá lá embaixo, na lança do dedinho. O Twitch tá subindo, o Twitch tá subindo. A gente tá aqui na... Capitão aqui comigo, em cima. Mano, tava inimigo, eu sei o clipe. É, cheiro. Carregando o cartucho! Rastreando inimigos. Aí, mano, se vê alguém na escadinha, aí avisa, hein, que louco. Ah, tá foda. Vamos lá. O Jesus tá olhando também, cara. É, o cara vai ter que... Restam 15 segundos. Restam 10 segundos. Os dois queridos aí, ó, na tua esquerda. Dois, dois... Corredor, Pati. Um, restam 5 segundos. Boa. Boa time, linda cal. Porra, tive que me concentrar, mano. Foi tenso, mas foi linda, cara. Jogamos muito, meu Deus. Deixa o seu joinha, seu favorito. Valeu, molecada, é mais. Não esquece de se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Rainbow Six Siege, Lobo Solitário, se você gosta. É importante seu apoio, porque é muito difícil gravar sozinho, como você sabe. É muito mais difícil do que com a galera. A partida foi difícil, mas foi boa. Vai sair agora, Pati? Espero que tenham gostado, é nóis. Beijo, até a próxima. Fui.